Fala galera de Hidradinária, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje trazendo mais um vídeo pra vocês de Crossfire Legends Aqui no canal, eu vou jogar pra vocês de AK-47 Boneca Peonia, se eu não estou enganado, é assim que se pronuncia o nome dela E vamos jogar com mais uma partidinha ranqueada, só que dessa vez no Demolição Porque a AK-47 é um pouco melhor, então provavelmente a gente vai se dar bem jogando no Demolição A gente não vai atrapalhar o time Que no último vídeo que eu trouxe pra vocês, eu trouxe aquela A9-A91 Um nome estranho dela, uma SMGzinho lá, Scorpion, era a skin dela, muito feia E essa aqui é uma VIP por 98 diamante, você pode ter sorte de ganhá-la desde por horas até por vários dias Eu tive a sorte, meia sorte, de ganhá-la por 3 dias Vamos ver como é que eles viram aqui, deixa eu ver se o áudio da galera, como é que está o áudio da galera Se está ativado aqui, como é que está o áudio da galera, estamos no aquecimento, não, opa Já entramos direto, entramos direto, acabou de começar a partida, metade do meu time já foi, metade do time ganhou Como é que funciona? Qual o mapa que é? Não lembro nem, não sei nem qual o mapa que é esse, cão, cão, cão Vou deixar o áudio da galera ativado pra eu poder ouvir Ah tá, lembrei, lembrei qual é o mapa, lembrei qual é o mapa, vamos ficar aqui, vamos vir por esse canto aqui Os caras plantaram, não, os caras plantaram, não, mas meus parceiros morreram aqui, morreram por aqui, ó Calma, 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 calma Estamos aqui, botei uma, aqui é uma desertiva douradinha aqui Eu vou ir pra, vou ir pra, vou tentar cortar por lá, por aqui, ó Ó, cara aqui, ó, cara aqui, ó, cara aqui Defuso, 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 cota o aí por aí, deixa eu ver Ganhamos, tudo nosso Defusamos, podemos morrer Boa, caralho, boa, ainda foi o melhor play da partida, matando ainda, boa, porra Vou deixar o áudio Vamos lá time aí, caralho, vamos ganhar essa porra aí Faça bonito, caralho Pronto, já posso ativar o áudio, só pra dar uma moralzinha, tá ligado? Só pra dar uma moralzinha, depois aqui a gente pode jogar mal tudo o resto Joga mal tudo o resto, ela é bonitinha, cara Tem aqui essa bonequinha aqui, cuida ruim que aqui tem os sniper Não vou dar a cara aqui, porque aqui é a cara dos sniper Fica essa bonequinha se mexendo, ela é toda transparente Com a florzinha ali e tudo mais, achei muito legal Eita cagasta, cagasta Deve dar uma recarregada, olha como dá a recarregada A bonequinha pula, vai pra frente e pra trás Muito legal, viu aqui, ó Eita, 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 tomei da Arnuvo Nossa, Arnuvo também, Arnuvo é top Nossa, também dá a 94 Arnuvo do cara Porra, 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 o cara tá vindo no meio O cara tá vindo no meio aqui, tem um cara de AW, vamos ver o que o cara vai fazer de AW Fala Tioza, não bota fé em você não Se tá de AW, não bota fé em você não, o cara que também tá com essa daqui A maioria das pessoas tão jogando Porque ela tá por 98 diamante A caixa dela tava na promoção Cara, 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 mira por cima mesmo Tio, mira por cima mesmo Nossa senhora, entrei no time que não sabe nem jogar Pô, parece que quanto mais eu tô subindo de ranking Mais ruim os caras são da ranking, cara Olha só, ó Deixa eu tirar isso aqui Deixa eu tirar o lado de um parceiro Boa, conseguiu dar um headshot na cagada E essas coisas que aparecem quando você mata Fica muito mais top Não, o cara é na frente dele O outro tá de AW Só sobrou a AW, né Só sobrou a AW Acho que só sobrou o cara de AW Que não matou ninguém até agora Ele só vai roxar assim Olha Nossa senhora, fudeu, fudeu Já era, perdimos a raudia deles Raudia deles O cara não sabe nem o que tá fazendo de AW Tocou a ganada de galinha ali Tipo, boa ceifadora E o Juan Luiz Santos foram os melhores Fizeram quatro abates aí na partida Agora, agora, agora Vamos ver o que o time tá falando ali Deixa eu deixar o áudio ativado do time Deixa eu pular por aqui Eu vou roxar Eu vou roxar Eu vou esperar os caras que tão vindo Ó, vou roxar aqui em meio Meio aqui já os sniper, né Os AW lá Nem vou dar a cara Aqui só dá a cara curioso Só pra curioso tomar Só pra curioso tomar A maioria que os caras roxam por aqui Ela faz um barulhinho Quando você troca de arma com ela Deixa eu ver os caras que tão vindo aqui Deixa eu roxar bem pro cantinho Com o time aqui Vai lá, time, vai lá, time Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Tá vindo um, passei Passei, passei, time, passei Fui, fui, deu as cara, deu as cara Boa, nossa, deu um spray monstro O cara dá spray com ela Não é tão bom não Apesar dela ser uma arma VIP Os caras plantaram na B Os caras plantaram na B Deixa eu ver se ela não tem Nenhum away aqui em cima Que sempre tem aqueles, né Sempre tem aqueles Sempre tem as que eles Não, não tem As vezes fica os caras de barra Aqui no fundo Tem que tomar muito O que que deu? O meu parceiro tá falando O meu parceiro tá passando a cal O cara plantou B O cara plantou B Vai lá, parceiro Vamos desimplantar nos últimos Vamos desimplantar nos últimos Vou vir cortar bem por aqui, ó É por aqui, corta bem Não, não é por aqui, não é por aqui É por aqui, por aqui Vou vir pelo meio mesmo Pelo meio mesmo Já era, não dá pra difusar mais não Não dá pra difusar mais não Não dá pra difusar mais não Vai lá, parceiro Vai lá, parceiro Vai lá que eu protejo Vai lá que eu levo o tiro Vai lá que eu levo o tiro Boa, caralho Boa, boa Boa, porra Missão fracassada Mas consegui matar o cara pelo menos Boa, não deu pra difusar Não deu pra difusar Ninguém aqui tem kit, provavelmente Mas, boa Consegui que é headshot bonito Pode falar que foi bonito Pode falar que foi bonito Que eu aceito Eu vou marcar a B Porque meus parceiros Só tão rostando a pro canto Eu vou marcar quem vem da B aqui, ó Fica bem de beca isso aqui Fica aqui, miradão Aqui na janela O cara deu a cara Ali o cara toma O cara deu a cara Ali o cara toma Essa aqui ficou muito Combinou bastante Essa desert dourada Deserte Ai, meu parceiro Que droga Nossa, tô meando cagaço Vai ficar Os caras tá de ar novo ali Ar novo é top Não fica aí não, parceiro Não dá os caras não Não dá os caras não Tem uma W e um ar novo Tem uma W e um ar novo Calma, vou escutar um pouco o jogo Já sabe que eu tô aqui? Nossa, tomei na hora Que eu tava fazendo O cara tá com a mesma Que eu, o cara tá com a mesma Que eu, essa boneca Pione é muito top É muito top mesmo, cara Deixa eu ativar o ótimo Vai, sai, sai Sai o negócio da frente Sai daí, tio O cara tá na B O cara tá na B Aqui você tá moscando Aí na A Larga essa pistola E essa W Que você todo não sabe Jogar nem de W Nem de pistola Tá na B, bicho Vai pra B Boa Posso desativar o odd aqui Pra ver o que o cara tá fazendo Não acredito Olha o cara plantou O cara plantou O cara plantou Boa 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 Não sei se foi boa Foi cagada Não sei se foi boa Foi cagada Vai, um contra um X1 X1 O cara tá na janela 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 Aí se não, né 3x1 direto Assim, de primeira O cara é ruim Tá doido Falou, falou morto Falou defunto Fica adianto o cara ser ruim Falou defunto Vou dar um reloading aqui Você vai carregar aqui Deixa eu ver quem tá vindo aqui Vamos ver aqui Vamos ruxar Vamos ruxar Vamos ruxar Vamos ruxar Vamos ruxar Boa Esmocou Vou passar Boa Boa Essa aqui é a animação Nela de batendo Também se anima Essa animação De batendo Ela é muito da hora Também Pera aí Plantei 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 Dá uma acabada Com o cabo Da cá Foi Já era Tudo nosso Só tem mais um Então Achei que era o meu parceiro Achei que ia matar o próprio parceiro Aita O cara bangou O cara bangou O cara bangou O cara tá vindo aí Boa Tirei Tirei Boa Matei Caralho Só dei assistência Filho da mãe Não vai ficar Não vai ficar Dando as cara Que nem trouxa Principalmente O que tá achando Que é o rei da W Besides Vou marcar aqui Pra esse meio Quem vem por aqui Às vezes nem Fica esperando os tiros daqui Só tomou um Só pra ficar esperto Eu vou ruxar Meio aqui Indo entre Meio e B Maybe Vou ruxar nessa smoke Nossa C4 já foi aqui Nossa C4 já foi aqui na B Já foi? Vou pegar o C4 Vou pegar o C4 Vou pegar o C4 Time Vem C4 Nossa tá aqui C4 tá B O cara tá aqui junto Cadê o C4? Cadê o C4? Cadê o C4? Peguei Vem junto B Vem junto B Vem junto B Protege B que eu vou plantar Protege B que eu vou plantar Vou plantar bem aqui no cantinho Protege Fica um mirando janela E um em cima de mim No buraco aqui Boa Vamos em planta Só segurar Boa Vou marcar quem vem aqui Vou marcar quem tá vindo da Só marcar que é tudo nosso Tudo nosso 3 a 2 mesmo tempo Ah o cara me matou No spray Desgraçado Só segura Só segura Só segura Não precisa ruxar Boa Só segura que é nossa 6 segundos não dá pra desarmar 6 segundos não dá pra desarmar Boa Boa Ainda consegui dar assistência ainda Ó o cara 31 like Carai Tem mais like do que eu Carai É só um merda meu irmão Vamos lá Vamos virar Vamos virar Vamos virar 3 a 3 Dá tempo de virar Sendo CT Nossa vantagem é maior Eu vou ruxar aqui Que eles nem vão ver Aqui na porta de madeira Tá esmocada Ai cara Ai filho da puta Tomou 34 23 34 Foi Um a menos Um a menos Uma comida de minhoca A menos Nem vi o cara aqui do meu lado Nem eu Nem eu Nem ele não se viu Ai ai Nossa Tomei Tomei Tem um na porta da B lá Toma cuidado Quem vier Tá passando entre B e meio B e meio Tá vindo É só marca aí por baixo O cara que tá Com a capiola E o ceiflador Ó o cara O cara pulou aí O cara pulou aí Na tua costa O cara vai pular aí Na tua costa Olha lá O tiro Vindo Viu o tiro Vindo Vindo ali Vindo do corredor Da nossa base Não parceiro Tô viajando Só um Só um dele Só segurado Aí segundo Não dá pra desarmar Mais Tudo nosso Tudo nosso Boa Vamos virar Caralho Só mais uma Só mais uma Pega aqui Pega aqui Boa meu garoto Até vou dar um like Pra você Tio Até vou dar um like Pra ti Like do Tito HD Bom Vou seguir Vou seguir Fazendo a mesma marcação Vou fazer a marcação Pelo meio E quem vem da B Ao mesmo tempo Filho da puta Tem um lá Na janela Da B Só dando uns tiros Ali no meio Da smoke Aleatória Só vaiá Vaiá Com os caras Tão tudo B Vaiá Com o outro Tá B Nossa Morri que nem bosta Saindo 94 É da hora Não quero tá com aquela A KSU lá Esqueci não Aquela sniper chato Boa Foi Nossa C4 Tá morto ali Só plantar o C4 É tudo nosso Dois contra um Vamos mais Olha o cara aí Ó Centro dedo É nosso Tamo junto Rapaziada Tudo nosso Canal R-Hidroid É nóis Só vocês passarem lá Ou não Parece que outro vai morrer Vai difusar Vai difusar Boa Caralho Já vou dar um likezinho Pra ele Já vou dar um likezinho Pra ele Você dá uma curtida Pro ceiflador Ceiflador Parece que é o Cascão que tá fazendo Falando aí de ceiflador Vou sair pra mostrar Pra vocês Quais são As informações Poder Precisão Tudo mais Que essa VIP tem Porque é muito Muito forte Essa VIP Quem teve sorte Se não me engano Dá pra ganhar Ela de até 15 dias Eu vou tentar mostrar Pra vocês Quais são as chances De ganhar Dá desde por hora 3 dias 1 dias Muito legal Ela não tem como Você comprar Por enquanto Não tem como Você comprar Ela permanente Apenas por Por tempo Por isso que ela Tá baratinha 98 de ouro Tava ali até o momento Que eu estava vendo Para fazer o vídeo Pra vocês Vamos clicar aqui Você atingirá o alvo Em breve Vai mostrar aqui Provavelmente eu fiquei 1 ou 2 positivo Apenas com ela Joguei bem mal Tomei aqueles de lado Mas conseguimos ganhar Conseguimos subir Estamos quase subindo Pra ouro 1 A nossa rank De aqui Apareceu aqui o simbolozinho Só essas telas de login Do crossfire Devia acelerar É muito lento Essas telas de login Ficamos 8 barra 5 Boa Legalzinho Tem 2, 2, 3, 4 4 cara de peola 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 É assim que se diz Olha só pra nós subir Pra ouro Agora só nós ganhar Essas aqui Mas Eu gostei pra mostrar Pra vocês Quais são as informações Dela Muito top Muito bonita Eita Removi Removi Não Equipa Equipa Clica aqui Pra ver as informações Dela 72 de poder Precisão 37 mais 8 Taxa de disparo de 15 Perfuração 75 Portabilidade 28 mais 6 Estabilidade Vocês estão vendo aí Recarregamento Pente 130 balas De 40 no total Mas galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Não esqueça de se inscrever No canal Deixar o seu gostei E ativar o sininho De notificação Entrando no nosso grupo Do Discord Eu vou ficando por aqui Até a próxima E tchau E ativar o sininho E ativar o sininho